Essa crise lamentável, essa guerra lamentável na Ucrânia, não teria concessido se a NATO, se a OTAN, não tivesse se comportado como se comportou nas décadas recentes. Muitas pessoas ilustres nos Estados Unidos sabem disso e dizem isso publicamente. Inclusive o Kissinger, que acaba de morrer, alertou várias vezes para a necessidade de moderação. O grande conhecedor da China, né, o Kissinger. Isso, política internacional em geral. Ele diz várias vezes por que a OTAN está interessada em incorporar cada vez mais países próximos à Rússia. Qual o objetivo disso? Se o objetivo era aquele que o Putin denuncia, que é não basta desagregar a União Soviética, é preciso desagregar a Rússia também, então é loucura, né? É loucura, porque... Olha o resultado disso. Uma guerra totalmente desnecessária. Essa guerra que está acontecendo na Ucrânia. Porque é um engano, no meu modo de ver, comandante, essa ideia que se propaga aqui, no Brasil, nos Estados Unidos, que o Putin é um expansionista, que ele quer adquirir territórios. Não é essa a intenção da Rússia, no meu entender. A Rússia está num movimento que parece ofensivo, mas é, na realidade, defensivo. Sim. Eu acho que essas guerras do Putin, Paulo, elas guardam muita semelhança com as guerras do início da dinastia Roma IX, quando eles precisaram fazer um cordão defensivo contra poloneses e lituanos. Eles precisavam ter... Eu sabia que eu ia ser invadido. Moscou já foi queimado aí não sei quantas vezes. Então, eles têm... É atávico neles nesse cordão defensivo, né? E é engraçado que o Bill Burns, William Burns, que é o diretor da CIA, ele foi embaixador em Moscou, foi embaixador na Rússia. E ele escreveu um relatório famoso, alguns atrás, quer dizer... Não quer dizer, não, né, que essa expansão da OTAN ia dar problema lá pra frente. E ele é uma pessoa que conhece muito a Rússia, foi embaixador lá. Então, você vê, isso corrompora tudo que você está falando, né? A Rússia se sentiu ameaçada, e aí... Exato. A Rússia se sentiu ameaçada. Nós estamos agora num problema gravíssimo, comandante, que é o seguinte. A Rússia, ela não pode... Ela não pode deixar de reconhecer que sofre uma ameaça existencial. Por outro lado, os americanos e europeus não podem admitir uma derrota na Ucrânia sob pena de uma desmoralização mundial. Então, a guerra continua. A guerra continua, apesar de ser muito difícil a Ucrânia recuperar o território perdido, os americanos não querem permitir a paz. E eu até acho que os russos aceitariam uma paz, né? Uma paz que garantisse a incorporação à Rússia das regiões russófonas e preservassem uma Ucrânia pacífica, né? Não voltada para atacar a Rússia, para destabilizar as populações russas dentro da Ucrânia, né? Acho que isso seria possível, mas possível em tese, porque na prática, os ânimos militares estão exaltados, né? Sim. Você vai conversar com europeus, não sei se melhorou o clima agora, mas até recentemente, os europeus consideravam o Putin um novo Hitler, um novo líder autoritário disposto a incorporar países estrangeiros ao seu território. Paulo, para o europeu, invasão do Iraque, genocídio em Gaza, está tudo certo. Para eles está tudo certo. É engraçado isso, né? Eles têm os vilões seletivos deles, né? Tudo é seletivo, né? Tudo é dois pesos e dois militares, né? Eu cansei de ouvir que eu estava em Washington, a comunidade internacional. A comunidade internacional pensa isso, a comunidade internacional pensa aquilo. Quem é que falava pela comunidade? Eram os americanos, eram os europeus. Como se eles fossem porta-voz da humanidade. Como se eles fossem porta-voz dos valores verdadeiros. Ora, esses valores verdadeiros, humanismo, direitos humanos, liberdade, tudo isso está sendo arrastado na lama. Por Gaza, pelo comportamento dos europeus e dos americanos em relação aos palestinos, pela repressão dentro dos países a manifestações contra Israel. Isso está impressionante, né? Na Europa e nos Estados Unidos é uma repressão para garantir que Israel seja menos atacado do que tem sido. Então, que coisa impressionante, né? Você está destruindo a democracia americana e europeia para defender os interesses de um país que está, por sua vez, praticando genocídio com o vizinho. Então, com que cara os americanos vão chegar em outros países agora para dizer que são isso, são aquilo, que os valores da comunidade internacional... Isso acabou, né? Acabou. Eles vão ter que pregar no Canadá, na Austrália, em Nova Zelândia, no Japão, que são os poucos países de alta renda e que aceitam a liderança americana e os próprios europeus. É isso aí. Então,